Nem tudo que a gente vê, nós pode sair falando Nem tudo que a gente vê, nós pode sair falando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Larissa sentando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi a Thaís sentando Mas eu vi a Thaís mamando Mas eu vi, ela não é mais criança, ela é maior de idade Conheceu DJ Paulinho e entrou pra sacanagem Você tinha ela pra te colocar um de bate-bate Você tinha ela pra te colocar um de bate-bate Mas eu vi, a Thaís mamando, mas eu vi, a Thaís sã sentando Mas eu vi, a Thaís mamando, mas eu vi, a Thaís sã sentando DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Nem tudo que a gente vê, nós pode sair falando Nem tudo que a gente vê, nós pode sair falando Mas eu vi, a Thaís mamando, mas eu vi, a Thaís sã sentando Mas eu vi, a Thaís mamando, mas eu vi, a Thaís sã sentando Mas eu vi, a Thaís mamando, mas eu vi, a Thaís sã sentando Ela não é mais criança, ela é maior de idade Conheceu DJ Paulinho e entrou pra sacanagem Você tinha ela pra te colocar um de bate-bate Você tinha ela pra te colocar um de bate-bate Mas eu vi, a Thaís mamando, mas eu vi, a Thaís sã sentando DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né